Galera, vocês precisam comprar coins para montar aquele seu super time dos sonhos? Acesse o site fifajackpot.com, que é o melhor lugar onde você vai poder comprar suas coins com segurança, agilidade, entrega super fácil e além de poder fazer o pagamento por boleto bancário. O link está aqui na descrição, não perca tempo, vai lá e compra suas coins. Bem-vindos a mais um FIFA Experimento. E galera, seguinte, o experimento de hoje é muito louco. Eu peguei e montei os times das melhores ligas europeias. Como assim, Lucas? Simplesmente eu fiz o seguinte, peguei a Premier League e montei um time com os melhores jogadores que atuam nessa liga. Peguei também, por exemplo, a La Liga e montei um time com os melhores jogadores que atuam lá. Então ficou o seguinte, peguei as ligas mais famosas da Europa, que foram Inglaterra, Espanha, Alemanha, Portugal, França e Itália. Fiz um time para cada liga e joguei num torneio e vou simular para ver qual liga vai se sair melhor. E você já pode deixar seu palpite aqui no comentário, mano. Qual liga você acha que tem o melhor time? Qual liga você acha que vai ganhar nesse experimento aqui? Mas antes da gente começar o nosso experimento, de fato, eu quero avisar uma coisa muito legal e importante para vocês. Agora, galera, a gente tem caixa postal. E é essa que vocês estão vendo aqui na tela, em algum lugar, provavelmente aqui. E vocês podem mandar o que vocês quiserem, que eu vou abrir em vídeo. Eu e a Sanji, a nossa treinadora. Inclusive, vocês perguntam, Lucas, eu posso mandar para a treinadora? Pode. Você pode mandar para mim, para ela, para o Yoshi, para quem você quiser, mano. Só manda aqui que a gente vai abrir um vídeo e vai fazer uma coisa bem legal. Agora também, seja só o que tem que fazer, né? Deixa o like, se inscreva no canal e vem junto assistir esse experimento top in. Então, eu vou começar pela seleção aí, o time da Premier League. Detalhe importante. Eu botei os jogadores nos times que são os maiores campeões daquela liga. Então, na Premier, foi no Manchester United. E olha só. Ficou 88 de ataque, 88 de meio campo e 84 de defesa. E olha que timão que ficou. Mano, tem muito jogador bom na Premier League. Muito. Ficou até difícil montar um time, porque, cara, tem muito cara bom. Vocês sabem. Olha só. Hadler na ponta esquerda. Agüero de atacante central. Salah na ponta direita. De Bruyne. Pogba e Canté de meio campo. Na lateral, aqui, o Rose. Aspiliqueta na zaga junto com o Vertogen. Walker na lateral direita. E o De Rea no gol. Olha só a nossa reserva, mano. Se liga nessa reserva da Premier League. Kane, Sanchez, Sané, Davi Silva, Eriksen, Davi Luiz, Cortuá, Alba Mejani, Mané, Delialle, Ozil, Valencia, esse louco aqui na lateral esquerda, Fernandinho, Fábregas, Alderfield e Loris. É um time sensacional ou não é? Fala aí. Mano, sério. Cara, a Premier League é... Eu fico até sem palavras, mas a Premier League é simplesmente incrível. Ah, outro detalhe importante. Os jogadores que estão no time titular são pelos over deles, ok? São os caras que têm maiores over aí por posição. Já na Liga, na Liga Espanhola, os representantes dela estão no Real Madrid. 91 de ataque, 88 de meio campo e 87 de defesa é outro time maço. Vamos lá. Cristiano Ronaldo na ponta esquerda, Suárez no ataque e na ponta direita, Messi. Olha esse trio de ataque aí, mano. Espetacular. No meio campo temos Coutinho, Modric e Kroos. E antes que você fale assim, Lucas, mas o Coutinho é ponta esquerda. Sim, ele é ponta esquerda, mas se você olhar aqui, ó. Ele é ponta esquerda, meio campo central e meio campo esquerdo também. E ele é o meio campo central que tem maior over aqui na La Liga junto com Iniesta. Por isso que eu botei ele. Na lateral esquerda temos nada mais nada menos que o Marcelo, o melhor lateral do mundo. Pra mim. Sérgio Ramos na zaga com o Godin e na lateral direito o Carvajal. Pra fechar esse timão também, o Black. Olha essa reserva também, é sensacional. Griezmann, Bale, Asensio, Iniesta, Terri Stegen, Alba, Piquet, Benzema, Carrasco, Isco, Kouk, Casemiro, Busquets, Parejo, Rakitic, Paulinho, Sérgio, Roberto e Varane, mano. É outro time incrível. Já os representantes da Itália estão na Juve. E fizeram 86 de ataque, 87 meio campo e 85 de defesa. O time ficou com o Insigne na ponta esquerda e o Higuaín de atacante central e quadrado na ponta direita. No meio campo ofensivo aqui temos Dybala. Já no meio campo mais defensivo temos Ramsic e Naigolan. Na zaga lateral esquerda temos Alexandro, Tielini, Bonucci, Florenzi lateral direito e o Mito Buffon no gol. Se liga essa reserva, Mertens, Icardi, Perisic, Douglas Costa, Randonovic, Miranda, Matuidi, Imobili, Pianic, Martizio e o Strutman. Kolarov, esse lateral aqui que eu nem sei falar o nome, De Rossi, Kedira, Benatia e Donnarumma. Mano, é outro time. Não, todos os times são incríveis. Todos os times da liga são muito bons e eu não vou cansar de falar isso. Os representantes de Portugal estão no Benfica e a classificação ficou a seguinte. 83 de ataque, 82 de meio campo e 81 de defesa. Na ponta esquerda temos o Brahim, de atacante central o Jonas e na ponta direita o Martins. No meio campo o Pizzi, meio campo mais defensivo aqui Carvalho, Pereira. Na lateral esquerda o Brasileiro, Teles, na zaga Felipe, Matiu, Pereira na lateral direita e Patrício no gol. Na reserva tem Doste, Sálvio, Acunha, Fernandes, Cacilhas, Coates, Grimaldo, Abubacar, Servi, Zicovich, Krovinovich. Meu Deus, cada nome. Sá, Almeida, Marcano, Fejizar. Não sei como fala o nome desse cara. Mas então tá aqui os representantes da liga portuguesa. E a galera que joga na liga francesa estão no Saint-Antoine. Sim, esse time é o maior campeão da França. Não é o PSG, não é o Lyon, não é o Marseille. É esse time aqui, eles têm 10 títulos e estão na ponta atualmente como o time mais vezes campeão do campeonato francês. Ele ficou com 86 de ataque, 84 de meio campo e 83 de defesa. O trio de ataque você já conhece, é do PSG, Neymar, Cavani e Mbappé. No meio campo temos Draxler. E a mesma coisa do Coutinho, Draxler é ponta esquerda. Mas se a gente olhar aqui, olha só, ele joga de ponta esquerda, meio campo ofensivo, meio campo esquerdo e meio campo central. O Draxler faz tudo, mano. Tudo que precisar, o Draxler faz. Verratti de volante, Fabinho também de volante. Na lateral esquerda temos o Kuzawa, Thiago Silva na zaga, Glick, zagueirão aqui também. Daniel Alves de lateral direito e o Lopes para fechar esse time aqui, também muito bom. Na reserva tem Falcão, Lemar, Di Maria, Fekir, Rufier, Marquinhos, Rabiot, Balotelli, Talvin, Payet, Malcom, Perrin, Moutinho, Pastore, Baldé de Al, Munier, Sid B e Subazic, mano. Esses, então, são os jogadores aí que atuam na França e vão representar a Liga Francesa. E agora para fechar aqui os times da Liga, está faltando só ela mesmo, a Alemanha. A Liga Alemã está sendo representada pelo Bayern de Munique. E uma coisa bem interessante aqui, vocês vão notar que tem muito jogador do Bayern de Munique, praticamente todos. Porque, mano, o Bayern de Munique tem uma disparidade, assim, muito grande com os outros times alemães. E ficou o seguinte, 87 de ataque, 85 de meio campo e 86 de defesa. Na ponta esquerda, eu botei o Reus, que voltou agora, fez um golaço, ele merece estar nesse time. Inclusive, ele é o cara que tem maior over pela ponta esquerda no campeonato alemão aqui no FIFA, junto com o Ribéry. Mas aí, eu botei o Reus, né, porque é para dar uma moralzinha para ele. Cara, agora o resto do time titular é o time do Bayern de Munique. Isso é, sério, mano, isso é louco de pensar, mas o Bayern de Munique tem um time muito forte para a Liga Alemã. Lewandowski aqui, centroavante. Na ponta direita, o Robben. De meio campo aqui, temos Thiago, de volante, Martinez e Vidal. Na lateral esquerda, é o Alaba, de zagueiro, Rúmels e Boateng. E na lateral direita, o Kimmich. E para fechar o time, no gol, esse cara monstro é o Neuer. A reserva também tem vários jogadores do Bayern de Munique. Miller, Rodrigues, Ribéry, Goretzka, Keita, Sócrates, Leno, Werner e Armolenko, Tolisso, Hazard, Piszczek, Guerreiro, Schule, Brand e Horn. Então, esses são os representantes aqui da Liga Alemã. Como eu falei para vocês, tem muito jogador do Bayern de Munique, mano. São os caras aí que tem o maior over na Liga Alemã. Estão tudo no Bayern de Munique. Por isso que o Bayern de Munique é campeão várias vezes lá. Agora chegou a hora de botar eles numa liga aqui para ver qual time, qual liga aí vai se sair melhor. Vamos ver agora. Já estamos aqui na nossa liga. Eu vou mostrar para vocês a tabela. Está aí, Liga Alemã, Liga Italiana, Liga Inglesa, Liga Espanhola, Liga Portuguesa e Liga Francesa. É um torneio pequeno, porém são dois turnos. Eles vão jogar entre si duas vezes. Uma em casa, outra fora. Então, galera, não tem muito mais o que mostrar. Eu só tenho que ir aqui no final do campeonato, que é aqui, acaba muito rápido, e simular. E vamos ver agora quem vai se dar melhor nesse campeonato. Simulado. Vamos ver agora qual liga levou a melhor. Faça sua aposta aí, mano. Vamos lá. Olha aqui a tabela. E olha só, a Liga Espanhola levou a melhor. Caraca, fez 22 pontos. Segundo ficou a Liga Alemã. Terceiro, a Liga Inglesa. Olha, eu pensava que a Liga Inglesa ia levar. E o mais incrível foi que a Liga Portuguesa ficou em quarto. Eu pensava que a Liga Portuguesa ia ficar em último. E a Liga Italiana, mano, deu um azar tremendo aqui, ficou em sexto. E a Liga Francesa ficou em quinto. Vamos ver os artilheiros. O artilheiro do campeonato foi o Mito, o monstro. Cristiano Ronaldo com seis gols. Depois veio o Miller, quadrado ali. Kane, Salah e vários outros jogadores. O cara que deu mais assistência foi Brahim, da Liga Portuguesa. E Pogibum, da Liga Inglesa. O melhor goleiro do torneio foi o Oblak, que joga pela Liga Espanhola. E o melhor jogador do torneio aí foi o Miller, mano. Olha só o Miller. Ele tava até na reserva do time. O cara foi o melhor jogador aí. E o time do campeonato ficou o seguinte. Olha só. Só tô vendo gente do Real Madrid. Ficou Oblak, Alba, Sérgio Ramos, Rúmeus Kimsch, Cristiano Ronaldo, Casemiro, Busquets, Bale, Suárez e Cavani. Esse foi então o time aí, o timaço do campeonato. Bom, vimos que a Liga Espanhola levou a melhor no torneio. E quem ficou em segundo foi a Liga Alemã. Então vamos simular essa partida entre Liga Espanhola e Liga Alemã pra gente assistir aqui agora. Autorizado e começa a partida aí o time espanhol com a bola. Vem, Modric. Achou o Suárez. Suárez pode bater. Quase que o time espanhol sai na frente, hein. Neuer salvou e é escanteio. Toni Kroos vem jogado de saiada, hein. Messi já chegou pertinho. Messi cruzou de primeira. Olha o Cristiano Ronaldo. Tava difícil fazer alguma coisa ali, né. Convenhamos. Lá vem o time espanhol novamente. Suárez. Toni Kroos tocou no Cristiano Ronaldo. Suárez abriu muito bem no Messi. Messi cruzou o Suárez. Será que foi gol contra? Acho que foi impedido. Não valeu não. O que foi ali? Tava impedido mesmo? Caraca. Eu não tinha notado, mas tava bem impedido o Suárez. Bem impedido. Olha só. Deu sorte ali. A bola sobrou com a Mabá. Ele cruzou lá do outro lado. O Robben cabeceou. O Black segurou firme. Royce tocou no Lewandowski. Ele já achou o Robben. Robben pode... Ih, ele é perigoso. Marcelo fez a falta, mano. Porque se o Robben leva a perna esquerda... É perigoso demais. Vai vir cobrando saiada, hein? Partiu ali o Royce. Bateu bonito! Caraca. Quase que ele fez um golaço. Cristiano Ronaldo ganhou na dividida. Pedalou. Saiu de um. Tocou bonito pro Suárez. Suárez tá impedido. Não vai poder continuar a jogada. Marcelo vai encarar a marcação. Levou na sorte. Lá vai Marcelo. Vai perder. Ficou com a bola. Ficou. Cruzou. Olha o Messi. Vai fazer o gol. Tá lá. O time espanhol faz o primeiro numa jogada cagada, né? Vamos admitir que o Marcelo ali foi trombando com o meio time. Foi muito cagada. Mas deu certo, né? Olha aí. Ele foi carregando, trombando. Mas cruzou bem. E o Messi. Acabeceu mal. Mas foi o suficiente pra fazer o gol. 1x0 pro time espanhol. A bola chega no Suárez. Suárez achou. O Messi vai bater. Prensou ali com o Neuer. Vai pra escanteio. É escanteio. O Alva quase tirou. Mas é escanteio. É escanteio. Lá vai o cross. De novo pra cobrança. Partiu o cross. Bateu no primeiro pau. Cristiano Ronaldo. Passa muito perto. Acaba a partida. Tá aí, então. O time espanhol. Além de ter levado a melhor lá no torneio. Aqui no jogo. A gente assistindo. Eles também ganharam de 1x0. Então, galera. O experimento de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Também se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. E outra coisa que é extremamente importante. Vai no comentário agora e deixa uma sugestão para o próximo experimento. Eu sempre estou lendo o comentário de vocês. Sempre estou acompanhando. Então, a sua sugestão vai ser bem-vinda. Tamo junto. Valeu. E até o próximo vídeo. Tchau.